Boa tarde, galerinha! Mais uma vez aqui na Loja Pé da Serra. Com a graça de Deus, estamos aqui hoje firme e forte. Estamos aqui hoje, mais uma vez, fazendo nossos vídeos e pedindo o apoio de vocês aí pra compartilhar, tá se inscrevendo no canal aí, dando aquele gostei. Não dá essa força aí, o canal Loja Pé da Serra. Vamos compartilhar pra todo mundo aí, pra todos os amigos, que a gente venha, tá cada vez mais, tá crescendo o canal, tá. Tá cada vez mais junto aí, pessoal. Vamos lá, hashtag 2021, dois mil inscritos. Vamos botar pra dois mil inscritos. Vamos lá, pessoal, vamos nessa força aí. Vamos abraçar essa ideia, alto de preservação do Cova de Onça aí. Vamos embora, mostrar as lindezas do Cova de Onça, as matas do Cova de Onça. Vamos junto, vamos junto. Necessitamos da vossa colaboração aí. Sem vocês aí, a gente não pode crescer o canal. Só podemos crescer o canal com sua força, com sua ajuda aí. Necessitamos da sua ajuda. Loja Pé da Serra. Hoje eu vou lhe ensinar a fazer a sua muda de palmeira. Mas antes disso, deixa eu mostrar minhas cianinhas. Olha. Uma garrafa pet linda, 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 linda muda de cianinha. Olha que palmeira linda. Tá linda, não tá? Deixa eu mostrar essa aqui. Essa aqui eu destaquei agora há pouco. Olha. Lindo, 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 lindo. Você viu a palmeirazinha? Aquela eu destaquei. É sempre... E aquela ali faz dia já que eu destaquei aquela palmeira. Eu vi esse bruto aqui, eu botei ela aqui. Eu vou plantar nos vasos que eu vendo elas, né? Olha, não sei se você não tem dúvida, que é da mesma cor, da mesma amarela. Simples, pessoal. Tirei do balde aí. Tá toda bem enraizada, tá vendo? Ó. Aqui é simples, ó. Você que tem só palmeira e quer fazer muda. Aqui o primeiro passo é você vai ter que tirar essas terras todinhas dela que tá aqui. Pode tirar sem pena mesmo, sem pena ela não vai morrer não. Vai destacar. Vai chegar um ponto aqui que vai ter duas palmeiras dessa junta. Aí você não destaque não. Deixa elas coladinhas mesmo. Aí vai chegar uma fase que essa muda aqui normalmente dá uns 30 pés. Tem uns 50, mas dá uns 30 porque uns estão agarrados. Se você destacar, ele morre. Aí você deixa ele coladinho. É só tirar... Então você tem que soltar isso aqui tudinho e ver as brechas que tem, as fendas que tem. Tem uma fendazinha. É ampla mesmo, da largura de um dedo. O que é que acontece? Aí você pega, faz as suas mudas. Faz essa daqui, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Essa daqui, ela não tinha nenhuma colada com ela. Só tinha ela mesmo, tá vendo? Aí como é que eu digo, ó, você... Quando ela tá aqui, a outra vem sempre colada aqui. Quando ela tá aqui, ela já cola aqui em cima. Ela não cola na raiz aqui embaixo. Ela cola aqui em cima. Quando ela cola aqui em cima, é o sinal que você destacar ela, ela vai morrer. Se ela for colada, como tá aqui embaixo, colada pela raiz... Ela for colada pela raiz, você pode destacar que ela não morre não. Mas se ela for colada pelo caule, não destaca não que ela morre. Esse é um dos passos aí. Passou a palmeira, você fazia a sua muda de palmeira aí. Interessante, né? Simples, mas simples e fácil. Essa daqui amanhã vai ser toda destacada. Toda destacada. Deixa eu pegar essas mudinhas aqui de... Isso aqui é muda de... De babosa. Vai ser tudo plantada. E essas mudinhas de babosa vai ficar tudo assim, ó. Como vai? Tudo nos copinhos aí. Nos conforme, como dia conversa. Tá tudinho aqui nessa terra aqui, ó. Tá tudinho aqui, tá? Amanhã eu vou dar um grau forte aqui. Trabalhar uma trabalhada boa. Minha esposa melhorou, graças a Deus. Honra e glória pra Jesus. Vai dar uma trabalhada forte aqui. Amanhã eu vou dar. E ela vai ficar na barraca lá. Então é isso aí, galera. Show de bola. Você não pode perder suas palmeiras aí. Destaque ela direitinho. É como essa plantinha aqui também, ó. Uma espadinha de... Uma espada não, uma lança de São Jorge. Vai tudo pra muda amanhã. Amanhã eu vou pegar aqui de com força e a medida é toda. Então é isso aí, galera. Dá aquele gostei. Se inscreve no canal. Fica a dica aí. Como fazer sua muda de palmeira. Obrigado aí. Dá aquela moral no canal aí no YouTube. E curta um pouco essa natureza. Olha a situação. Morar num lugar desse é um privilégio. Poxa. Olha. Olha. Final de tarde. Quase cinco horas já, ó. Então é isso aí. Valeu, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.